Vindo de volta ao Show de Cozinha. Quando você começa a cozinhar em casa, tudo é novidade. Erros podem se tornar hábitos ruins. Mas não se preocupe, podemos mudá-los. Estamos aqui para te ensinar as regras da cozinha. Gostei. Regras da cozinha. Estamos aqui para ajudar você a criar seus mandamentos, se é que você já não tem. Kate, você, qual o seu primeiro? A minha regra é guarde a água de cozimento. Isso, sempre é bom guardar a água da massa. É o melhor a se fazer, então... Então, quando você escoar, o macarrão certifique-se de guardar um pouco dessa água, tá bom? E para qualquer molho que você fizer, vai ajudar a emulsificar. Vai ajudar a engrossar, porque o amido da massa está nela. E também, a água foi temperada com sal, então vai dar mais sabor. Aqui, eu tenho manteiga e macarrão. E agora, eu estou pondo um pouco de queijo. Delícia! Então, vou adicionar a água de cozimento. Você vai ver como vai engrossar tudo. E formar um belo molho, encorpado e também cremoso. Isso é o glúten da massa, hein? Ah, o glúten? É. Dá um toque, espelhinha. Você tem uma regra de cozinha? Eu também queria dizer, não lave a massa embaixo da torneira. Não faça isso. Não lave a massa. Por favor, não faça. Só o arroz. Eu lavo o arroz. Muito bem, eu vou falar de sal. Sal é tudo. É a base do tempero. Ele intensifica o sabor, ajuda a secar, a se destacar. Você precisa de sal para ativar a comida. Então, sua regra de cozinha é? Tempere cada etapa. Isso. Certo. Então, eu tenho vários sais. E às vezes, eu... É confuso ver tantos sais no mercado. Tem de todo tipo. Existem dois tipos que vêm ou da mineração ou do sal marinho. O sal mineral costuma vir em embalagem redonda e é bem, bem, sabe? Um sal de mesa bem solto. Dá pra fazer um guarda-chuvinho. É, para ficar assim, eles põem anti-aglomerante. Então, eu não uso isto. Eu uso sal caché, certo? Sim. Eu acho que é o melhor para cozinhar. Pro macarrão, tudo em geral. Vinagretes, tudo quente ou frio. É o que eu gosto de usar sempre. O sal marinho vem do mar e é bonito, crocante e bom. Você usa como finalizador. Nunca cozinhe com isso. É muito caro. Tempere, mas não cozinhe. Tempere uma salada, ponha sobre uma carne ou algo preciso. Até mesmo um chocomate. Tempere cada etapa. Cada etapa. Se eu temperar cada etapa, eu uso menos sal no final. Não é isso? Certo. Você tempera um pouco no começo. Depois no meio. Prova, deixa a comida descansar e no final põe um pouco em cima. É isso aí. Beleza? Tempere cada etapa. Ok. O meu é muito, muito simples. Eu cozinho muito, muito no ferro fundido. Celo carnes. Se vou assar algo no forno ou refogar e quero uma caramelização na carne, a minha regra é não brinque ao caramelizar ou tostar. Fogo alto. Pra selar. Fogo alto. Sim, fogo alto. Tô falando de fogo alto mesmo. Quase ao ponto de fumaça. Eu enfumaço minha cozinha toda sempre que eu tosto algo. E o fogo deve ser muito alto porque o propósito de tostar não é cozinhar a carne toda. Você só quer essa cor bonita por fora ao cozinhar. Então, obtenha essa bela cor caramelizada, um marrom bem profundo. Então, termine o cozimento no forno, coloque um líquido. E o ferro fundido é uma maravilhosa e ótima fonte de ferro para quem tem deficiência de ferro. Um pouquinho de ferro, um pouco de ferro fundido. É difícil demais. Mas não ponha no lava-louças, ok? Não! Isso, muito bem, Jeff. Certo. A receita deve ditar a panela e não o contrário. Bota aí, Sandy Anderson. Você não pode pensar. Vou pôr tudo nesta panela porque esta aqui tá mais perto ou porque está mais perto no armário. Tem que prestar atenção ao tamanho da panela. Aqui temos de 30, 25, 20. Cada panela tem sua utilidade. Aqui você tem uma frigideira de alumínio. São usadas em muitos restaurantes. São caras, são ótimas para tostar em fogo alto, mas não dá para cozinhar com muito ácido porque reage com o alumínio. Certo. Então, eu evitaria usá-la. Para o uso diário e temperatura alta, panelas de inox. Certo? Adorei. Elas são caras, mas são resistentes. Retém muito calor. E você consegue um belo tostado. E duram para sempre. É uma ótima lição. Duram para sempre se você cuidar delas. Não põe na lava-louças. Não. Certo? Lave a mão, talvez com uma pasta para brilho, um detergente abrasivo para limpar. Cuide dela, que ela vai durar muito tempo. Enquanto está quente. Eu limpo a minha quente. Exato. Esta é a frigideira antiaderente. Certo? Estas também duram muito se bem cuidadas. São perfeitas para ovos, omeletes, panquecas, qualquer coisa feita com pouca gordura. Elas têm suas utilidades, mas cuidado ao usar utensílios metálicos. Eles arranham a frigideira e a substância antiaderente pode ir para a comida, o que é perigoso. Então, deixe a comida ditar a panela, pessoal. Por favor. Marcela. A minha regra é branquear para fixar a cor e o sabor. É um processo muito importante de se dominar porque ajuda bastante na cozinha. Branquear é mergulhar os vegetais na água fervente para cozinhar brevemente e resfriar e retirar da água e colocar na água com gelo. Dá para ver o gelo aqui. E o que acontece é que o sabor é fixado, mas o mais importante é que fica muito vibrante. É mais vibrante do que ele cru. É mais vibrante do que ele cru. Olha só. É legal. E não só você fixa a cor, mas também retém todos os nutrientes. Então, é ótimo para quando vai receber alguém porque pode fazer com antecedência. Você faz isso, deixa secar e aí pode usar para vegetais salteados, para uma quiche, cru de tês, porque facilita muito. Você só tem que lembrar que, se fizer vários vegetais, tem que começar pelos mais claros, porque a cor passa para a água. Então, comece pela couve-flor e termine pelo brócolis. E é isso. Muito legal. Muito bom. Muito bom. É isso aí. As regras da cozinha. Estamos aqui para ajudar. Voltamos em um minuto. Obrigado. 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 Obrigado.